Descompassada, ultrapassada do seu tempo, ela é demais Se veste de um jeito diferente, se é que entende Só entende quando quer e se quiser Ela é esperta, sabe jogar Tá sempre alerta, não quer se machucar Ela é vivida, atrevida, jamais esquecida e se duvidar Ela vai provar, eu quero provar Do teu beijo E eu quero provar Do teu beijo Eu só tava procurando minha moreninha pra poder ganhar Céu e mar, graças a Deus Eu acabei de encontrar Graças a Deus Eu acabei, eu acabei de encontrar Eu acabei de encontrar Eu acabei de encontrar